Vamos começar a filmar Assim Vou passar para lá Vou caminhando Olha lá Alta definição AD HD Aqui filmando o pessoal Depois de 5 cervejas cada um Tá uma perigada Hã? Oi Ruiva Aqui o Alex Só está bem sentado Agora vai lá e filme O macarão Ele também aí Fazer a pose Ali o mais importante Está ali Aquela ali fazer Aquela é mais importante Ali ó Cristal Ali está mais importante Ó Aqui É cristal Este aqui Depois de bater Fumar dois charros Está desta maneira Também fica no filme Esse já mudou para a Coca-Cola Aqui está o Tortuga Eduardo Aqui Mais uma vez no Mato Grosso Aqui em Cuiabá Agora filmar as mulheres Ali as mulheres Filmar a dona da casa A dona da casa da compra mesmo Ó Agora filmar ali Agora filmar ali a ruiva E a dama da casa Aqui é a ruiva Aqui é a dama da casa Aqui é o loucão da casa Que é irmão Da dona da casa Este é o bebezinho Da dona da casa Que é o bebezinho Que é o bebezinho Que é o bebezinho Que é o bebezinho Obrigado.